Se você quer me dar e acha que bonito é pequeno, você enganou meu bem, vai avisando que ele vai crescer. Se você quer me dar e acha bonito é pequeno, você enganou meu bem, vai avisando que ele vai crescer. Se você quer me dar e acha bonito é pequeno, você enganou meu bem, vai avisando que ele vai crescer. Homem! Você é grande! Se você quer me dar e acha que bonito é pequeno, você enganou meu bem, vai avisando que ele vai crescer. Péssimo! Eu até rindo, eu até rindo, eu até rindo!